A gente já começa esse momento do jornal falando que a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra aquelas três pessoas que foram acusadas de planejar e quase executar um ataque à bomba em Brasília. Só não executaram por má sorte. O repórter, por azar delas, nem por sorte a nossa. O Maicon Leão atualiza todas as informações pra gente ao vivo. Maicon, é com você, amigo. Bom dia. Bom dia, Malta. Esse plano só não foi executado por uma falha técnica desses próprios criminosos. Bom dia pra você e pra todo mundo ligado no primeiro impacto. A justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público que durante as investigações, Malta, apontou três pessoas como os responsáveis por terem deixado a bomba ali no aeroporto. Pra quem tá em casa entender, esse caso aconteceu na véspera do Natal, ali no dia 24 de dezembro, por volta das cinco horas da manhã, o motorista de um caminhão-tanque que transportava querosene para o aeroporto de Brasília, ao fazer a vistoria ali, antes de seguir viagem, se deparou com uma caixinha ali em cima da roda do caminhão. Ao abrir, ele percebeu que tinha um modelo estranho e tinha um visorzinho. Imediatamente ele retira essa caixa ali de cima das rodas, coloca no chão e chama a polícia militar. Foi montada toda uma operação ali pra desativar essa bomba que, com o passar das investigações, Malta, a polícia descobriu que, inclusive, os responsáveis teriam, inclusive, acionado esse dispositivo, mas que por uma falha ali na preparação dessa bomba, ela não explodiu, detonando toda aquela região ali. As investigações apontaram também que os três, Malta, são de diferentes partes do país, mas se conheceram no acampamento que ficava ali em frente ao quartel-general do Exército. Os três já foram presos, as investigações seguem apontando, inclusive, na casa de um deles, foi encontrado um verdadeiro arsenal e milhares de munições, isso já na sequência, na noite mesmo, do dia 24. As investigações, Malta, apontaram também, falando de ameaça, de atentado, um outro suspeito, não tem ligação com esse caso, mas que a polícia estava monitorando um homem que pretendia explodir uma subestação da concessionária de energia aqui do Distrito Federal. Ele estava sendo monitorado e foi preso no domingo, dia 8, durante os ataques ao Congresso, ao Palácio do Planalto e também ao Supremo Tribunal Federal. Falando do noticiário aqui em Brasília, destaque desse fim de semana foi a chegada do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, também ex-ministro da Justiça, da gestão passada. A gente passou a semana acompanhando a expectativa que ele voltasse dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Ele estava de férias e teve a prisão decretada ainda no início da semana pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Ele passou alguns dias dizendo que estava organizando para voltar e, como a gente já previa, essa volta aconteceu na sexta-feira à noite. Ele embarcou nos Estados Unidos, chegou aqui em Brasília, malta, às 7h18 da manhã e já foi imediatamente preso ao desembarcar. Ele está em um batalhão da Polícia Militar no Guará, que fica a cerca de 15 quilômetros aqui de Brasília. Já passou pela audiência de custódia e o juiz manteve a prisão, já que diz que todos os direitos dele foram garantidos e que a prisão foi legal. Por fazer parte da Polícia Federal, ele tem direito a uma prisão especial. E vai ficar provisoriamente, malta, lá nesse batalhão da Polícia Militar.